Pode tu vir, pode podcast, do Papai Joel, com o Adri Santos. Fala, papai. Fala, galera. Gente, hoje nós vamos falar de Flamengo. Flamengo jogou no... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Vai, vai lá. Desculpa, é que eu logo me empolguei. Vamos lá. A pessoa tá me cortando aqui, gente. Flamengo jogou no último final de semana contra o Santos. O Papai venceu bem, né? Com o direito agulhado aí, 4 a 1. Você conseguiu ver uma evolução no time do Rogério Senna, Papai? Olha, eu não quero ser tão crítico assim. Eu posso dizer que foi uma vitória boa dentro daquilo que o Flamengo não vinha apresentando. Pelo menos o Flamengo jogou de uma maneira que nós estamos acostumados a ver. Quando vem um placar dilatado, como esse de 4, essas coisas todas, a gente já entra em estado de festa. Mas a gente tem que analisar o seguinte. O Flamengo veio ser os seus dois melhores... Ou o Flamengo-Santos veio ser os seus dois melhores jogadores de frente. O Marinho e aquele baixinho que joga na ponta esquerda que aquilo é uma pimenta malagueta de chato. Isso daí, não querendo, dá desculpa naquilo que eu vou responder. Mas o time do Flamengo melhorou bastante. Melhorou muito daquilo que nós estamos vendo. Apesar que, no final, tem umas coisas de futebol que eu não entendo, cara. Faltando, sei lá, dez minutos, oito minutos. Tiraram de novo os dois melhores jogadores do Flamengo e voltou com aquilo que vinha acontecendo. Aí, aí, o time do Flamengo sentiu o impacto. Um time que vem mal há vários jogos, eu acho que tem um determinado momento que a gente tem que manter, até para a equipe voltar àquele estágio. Porque ali, naquele momento que já estava 3, 4, os jogadores queriam fazer festa. jogar, mas já estava começando a ensaiar, show. Aquilo que o time tinha. Mas aí, não. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo de criança. Você está chupando um sorvete, no melhor pedaço do sorvete, ele caiu no chão. Ah! É, ah, então... O que a criança faz? Chora. Chora. Foi o que fizeram com a torcida do Flamengo. Quando a torcida do Flamengo começou a discutir, falar, comentar aquele negócio todo, tiraram os dois. Porra, aí eles já ficaram daquele jeito, né? Pê da vida, né? Como eu fiquei pê da vida. Mas, vamos analisar a vitória. Foi uma vitória boa, uma vitória consistente, diante de um time totalmente desqualificado em termos de atuação. O time do Santos já é um time irregular. Ele completa e consegue fazer boas atuações, como fez antes de jogar com o Flamengo, lá contra o Grêmio, lá. Não ganhou porque o papai do céu não ajudou. É um time chato e que incomoda. Claro que a gente ia passar dificuldade, mas nós íamos vencer. Mas, de qualquer maneira, parabéns. Foi uma vitória boa. E, papai, no início aqui, você estava se referindo na questão do time do Santos ali, era o baixinho venezuelano Soteudo? É isso, incomoda. Incomoda no local que o Flamengo tem dificuldade. Apesar que o Rodrigo Caio Antio voltou a jogar normal. Parou de dar carrinho, parou de botar bunda no chão. Mas, esse baixinho incomoda. Ele e o Marinho são os dois melhores jogadores do Santos. Sem dúvida. E incomoda. Os dois incomodam muito. São 40% do ataque do Santos. Fala. Opa, tá certo. Vamos lá, não posso deixar de perguntar, né? Qual a importância do Gabigol para a equipe do Flamengo? Eu imagino que você queira falar do Gabigol, que agora é Gabi, hein, galera? É Gabi. Eu vou falar de tudo, hein? Aquela tiarinha que ele botou na cabeça com o negócio, com o pelêm, com o bem, com o pé dourado. Porra, Gabi. Porra, para com isso, rapaz. Porra. Porra, aquele cabelo daquele... Eu não sou contra a moda, pelo amor de Deus. Não sou contra. Mas eu venho falando contigo, né, de hoje, cara. Porra, tu bota os negócios... A primeira coisa que tu fez um gol, eu fico prestando atenção. O jogador foi logo lá na tua tiarazinha, penduradinha, prendendo os cabelos louros que você inventou. Porra, cara. Porra. Seja simples, porra. Porra. Mas não é. Eu tô rindo, gente. Desculpa. Eu tô rindo porque no último podcast eles já tinham comentado isso, né? Porque o Gabigol tava louro, depois tava moreno e ontem ele surgiu com esse candidato. Mas não é, não é. Porra, bota a barba legal. Quer pintar uma vez um cabelo de branco pinto, um cabelo de louro pinto. Mas ele já ultrapassou o mercado. Porra, ontem ele botou um atirado com um negocinho pendurado aqui no meio da testa. Porra, tu acha que a torcida do Flamengo gosta disso, cara? Porra, tu acha que a torcida do Flamengo vai vibrar porque tu tá entrando com aquele negocinho, aquele penduricário pendurado? Porra, mas não é, cara. Não é, não é. Ele não precisa disso. Ele é um baita de um jogador. Tá fazendo uma campanha maravilhosa no Flamengo. Teve doente, machucado. Porra, ajudamos a ele. Não é ajudar só a fazer tratamento, não. Com pensamento. Porra, volta, cara. Eles queriam que ele volte. Porra, ele volta desse jeito. Com um balago bago, um balago bago. Você não vê, cara, esses... Alguém falar alguma coisa que todo mundo quer ficar de bem com ele pra pedir uma camisa a ele. Eu não quero pedir camisa a ele. Boa, papai. Não, que eu não queira. Eu gostaria de receber uma camisa dele. Mas, porra, Gabi, tivemos juntos lá na festa em São Paulo, cara. Tivemos juntos em outros lugares. Gosto de você. Te admiro. Como admiro outros jogadores do Flamengo. Mas, porra, quem é bom é bom, cara. Você é um bom jogador. Mas, porra, você acha que na Europa o Real de Madrid vai botar em campo um jogador com aquela petequinha, um Barcelona? Ele vai falar que não é lugar disso, meu irmão. Não é lugar disso. Você vê o Messi botar tudo isso. Você vê o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, os grandes jogadores. Você vê algum jogador de nome europeu botar... Não que a gente queira copiar dele, não. Os caras são firmes, são sérios, cara. Porra, vou andar com aquele balacobaco. Parece aquele negócio de elefante. Você não vê elefante lá na Índia que bota uma porra pendurada aqui na testa? Porra, é revoltante, cara. Desculpa. Desculpa. Mas é a verdade. Agora, não vai chegar ninguém, Rogério? Você fala, Gabi, isso aí não pega bem. Ah, eu vou botar você? Bota. Mas não pega bem. Não pega bem. E não pega bem. O Vitinho, quando chegou no Flamengo, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Encheu o cabelo de trancinhas. Eu falei, não vai dar certo. Aí jogou uma mal, duas mal, foi lá e tirou. Alguém mandou ele tirar, ele foi lá e tirou. Porra, meu irmão. Eu estou aqui, eu estou de olho, cara. Está mesmo. Tem que estar? Está on, papai está on. A torcida do Flamengo tem que ouvir. É isso mesmo que eu estou falando. Pode fazer uma enquete aí. Tem que chegar lá e jogar a bola dele, fazer o gol dele para a gente e ir embora. Show e benção. Aí tiraram. Um chegou lá, foi tirar, tirou, tirou aquele telecoteco que estava na testa. Porra, precisa disso. Você viu o Zico? Eu vou fazer uma pergunta. Tá. Uma pergunta. Você já viu o Zico botar isso? Não. Vou falar para o nosso parceiro. Maestro, você colocaria essa porra na cabeça? Não, Capatriz, não. Andrade, você colocaria? Adílio, você colocaria? Leandro, você colocaria? Porra, meu irmão, ninguém colocaria. Ninguém. Alguém tem que falar, não tem? Tem. E quem vai falar? É o Papai Joel aqui no canal, galera. No canal do YouTube. Eu falo a verdade e falo de frente. E tem mais. Eu falo para todo mundo. Não, estou falando a verdade. Tá bom. Tem mais. O cara, ah, não, é moda, é modernismo. Porra, modernismo tem até um certo ponto. Nunca eu seja contra a moda. Nunca eu seja contra essas coisas todas. A barbinha dele, tá legal. O cabelo dele, no que é preto, botou louro, tá bom. Tá bom, vou aceitar. Botou de branco, tá bom, vou aceitar. Mas, porra, botou um peleco-teco na cabeça, cara. Tá certo. Olha como é que eu estou respirando. A gente conhece essa respiração, já. Desculpa, 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 mas é a verdade. Vambora. Tá bom, só queria, só quero finalizar aqui com uma pergunta um pouquinho. Me irritou, me irritou. Fica à vontade. Fica à vontade. Você falou da outra vez que eu estava o quê? Papai, pelo quê? Que eu falei, pô, eu estou, pô. Não, deixa depois a resposta. Papai está on. Não, não, não. Papai está... Depois eu vou dizer o que é que papai está. Danado. Aí você me deu um esporro e falou, eu estou muito danado. É, tá bom. Agora, papai, só uma pergunta aqui rapidamente, só para a gente finalizar, você acha possível uma escalação com três atacantes, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, ou é impossível? Não existe impossível. Onde tem bom jogador... Agora, vê se o time aceita. Pode botar? Pode botar, cara. O Pedro está bem. É que ontem, quando o Pedro entrou, o Pedro está vindo de uma contusão. O Gabi estava vindo de outra confusão. E o Bruno Henrique, onde estava jogando o normal, ele fez uma jogada de um gol ali. Não é todo mundo que faz, não, cara. Ele passou numa esquina com o cara atrás dele, doze para dar-lhe uma porrada, mas ele conseguiu passar pelo cara. Conseguiu e levou, 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 e puff, passou para trás da bola. E nós fizemos... O Flamengo fez o gol. Porra, numa facilidade, ele voltou até aquela velocidade de Fórmula 1, um espaço pequeno, aquele arranque. O período dele não estava careca. Antes ele estava mal, mas agora ele está voltando. O time do Flamengo ontem, as pernas, jogaram bem. Não, gente, espera aí. Não foi ontem, não. Foi no jogo de domingo. Domingo, desculpa, é a maneira de falar. Ele foi eleito até o craque, né? Entendeu? Você viu, você viu. Vindo da defesa, a defesa foi firme, cristalina. Cuidado com o quarto zagueiro, hein? Toda bola você toca para trás. O negro vai manjar esse negócio. O bom te dá um aperto para você meter para trás para te dar uma barba. É bom jogador, é rápido. Bom no cabeceio, perna esquerda. Entendeu? É bom jogador, mas cuidado. O Papai Joel já está falando para você hoje. Preste atenção. Entendeu? E o ataque do Flamengo, que é um ataque sólido, todo mundo jogou bem. Então, ontem era o dia de festa. Ou sábado, foi o dia de festa. E fizeram a grande festa. Parabéns. Vamos para a próxima. Está certo. Galera, é isso aí. Vem com a gente aí. Se inscrevam no canal. Amanhã tem mais. Amanhã é dia da gente sexta-a. Papai, obrigada. Obrigado, André. Obrigado, galera. Se eu me prolonguei muito, me desculpe. Se eu for muito áspero com o Gabi, me desculpe. Mas não é para o meu bem, não. É para o bem de todo mundo, cara. Sabe que eu gosto de você. Hashtag Papai Sincero. Hashtag Papai Honesto Nas Palavras e Que Fala. E vou nele. Não tem nada de bronca, não, meu irmão. Tu sabe que eu sou igual a vocês. Um abraço. Até a próxima. 3, 2, 1 e... Vem com a gente!